Fala torcida palmeirense, tudo beleza? Após a grande vitória em cima do Santos no último domingo, o Verdão voltou o foco total aos treinamentos pois amanhã já teremos mais um jogo pela frente, desta vez contra o Bragantino às 7h30 da noite, as tendência é que o Verdão utilize um time misto ou quem sabe totalmente reserva, pois como sabemos, o foco principal está no domingo. Para a tão esperada final da Supercopa de 2024, jogo que além de valer taça, será contra um dos nossos principais rivais São Paulo, e por falar na finalíssima, até a noite de ontem haviam sido vendidos cerca de 36 mil ingressos para a decisão, sendo 20 mil para a torcida do Verdão e 16 mil para a torcida do São Paulo. E ainda há ingressos disponíveis à venda para o jogaço, uma grande chance da torcida do Verdão dar novamente um grande show nas arquibancadas, assim como aconteceu na final da Supercopa do ano passado contra o Flamengo. Por hoje foi isso torcida palmeirense, caso goste dos nossos conteúdos, deixe o like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje, uma ótima tarde e vamos juntos rumo a mais uma vitória.